A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva E a dona aranha continua a subir A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Veio a chuva forte e a derrubou A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte Galerinha, se inscreva no canal aí, deixa o like no vídeo E tamo junto galerinha, muito obrigado a todos E valeu, obrigado e... Tchau... Woo Tchau... 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 Tchau...